Aí Gleciane, se eu falar, fala que é mentira. Olha que tem barra, negócio desse. Eu fui pegar água, olha quem entrou no carro, sentou aqui. Tem condição? Se eu falar, a pessoa fala que é mentira, não é aí? Oi gente, e aí? Tudo bom com você? Eu espero que sim. Mais um vídeo dessa vez pra agradecer a você por 70 milhões de visualizações aqui no YouTube. A gente tá muito grato a você de todo o Brasil e por que não do mundo? Isso mesmo, do mundo que curte o seu, o nosso bloco social. Antes do vídeo começar, mais uma vez agradecer, eu quero te pedir, por favor, por favor mesmo, curte o vídeo, comenta, compartilha, conta pra todo mundo. Quer saber as notícias de hoje? Olha só, tem treta entre as quatro rainhas dos baixinhos aqui no Brasil. Também tem uma triste perda para o mundo sertanejo e de forma trágica. Também tem Belo. Pode ou não pode fazer super show no meio da pandemia. E também a música portuguesa se despede de um grande astro. Oi gente, você curte o Belo, curte o samba, curte o pagode, curte a música brasileira, então curte esse vídeo. O que muita gente não curtiu do Belo foi que, infelizmente, nesse fim de semana, ele participou de uma super festa no Rio de Janeiro com 8 mil pessoas. Difícil de acreditar. Veja então as imagens. Pois é, isso aconteceu no domingo 11 de outubro. O cantor lotou um show na comunidade da Vila João, no Rio de Janeiro. O evento contou com aproximadamente 8 mil pessoas, segundo o site Metrópole. Segundo fontes, essa tem sido a alternativa que vários cantores têm conseguido para driblar, principalmente as secretarias de saúde, os governos estaduais, municipais e também, é claro, a polícia. Pois é, teve um festival de música com 8 mil pessoas, cartaz anunciando o Belo para todo mundo saber, ingressos sendo vendidos antecipadamente por 10 reais e ninguém apareceu lá, ninguém mesmo. Pois é, ainda passou na TV, mostraram, muita gente não conseguiu acreditar 8 mil pessoas para o show de Belo em meio a pandemia. Pode ou não pode? O que é que você acha? Olha só, a cantora Mara Maravida, Rainha dos Baixinhos, Princesa, por que não, deu uma indireta para Xuxa Angélica e também sua amiga Eliana. Difícil de acreditar? Confere aí no vídeo. Diz assim, como era sua relação, por exemplo, com Xuxa, com Angélica, na época dos programas, assim, e como que é hoje, né? Então, a Eliana, eu tenho um contato. A Eliana também é maravilhosa. O programa dela, o quadro Minha Mulher que Manda, antes do Gabriel ir para a Record. Ela é uma colega muito ética, muito ética. A Xuxa, eu amo a Xuxa, vou continuar amando, mas não é mais como antes, pelo menos agora, para mim, tá? A Angélica, eu acho ela uma ótima atriz, literalmente, uma ótima atriz. E, por exemplo, uma curiosidade é que a Eliana gravou Curumi, tu sabia? Não. A Eliana é loura, rapaz. Vai lá na internet. Hum, muita gente, como eu, viu em diretas para todo mundo. A Eliana não pode cantar Curumi por ser loura. Angélica, literalmente, uma atriz. E Xuxa mudou, ficou falsa. Como assim? Muita gente viu uma garfada nas três louras. E aí, existia ou nunca existiu a amizade entre as rainhas do baixinho? Mara quer fazer parte do grupo, mas... Infelizmente, uma notícia bem triste vinda do mundo sertanejo. Apareceu nessa última terça-feira o cantor e sanfoneiro Diego Souza Sá. Infelizmente, uma notícia bem triste. Todo mundo sabe que Goiás é o berço da música sertaneja. E Diego tinha planos para ficar famoso, conhecido em todo o Brasil, levando sua música. Nessa última terça-feira, ele acompanhou um primo até um lava-jato próximo à Goiana, na cidade de Vila Nova. E aí, lá, o dono do estabelecimento resolveu apresentar uma arma a Diego e também ao seu primo. Segundo a polícia e o site G1, a arma teria disparado de forma acidental. Infelizmente, Diego foi levado ao hospital, mas já sem vida. O corpo foi enterrado neste fim de semana e muita gente ficou triste. Gente, parentes, amigos, contaram ao site G1, contaram a diversos sites pelo Brasil que Diego queria, sonhava em ser cantor super famoso, conhecido. Já tinha próprias músicas, mas infelizmente esse sonho foi interrompido. O dono da arma, por enquanto, é considerado foragido pela polícia, mas um sonho que infelizmente foi interrompido de forma trágica. Dia também triste para a música portuguesa. O cantor português Tony Lemos, fundador do grupo Santa Maria, ficou super famoso com vários sucessos aqui na comunidade portuguesa no Brasil e também pela Europa. O corpo do cantor foi encontrado essa semana. Ele tinha 48 anos e a esposa do cantor estava esperando o terceiro filho. A família Santa Maria ficou hoje mais pobre. Agradecemos o vosso carinho neste momento difícil. Estarás sempre conosco a cada momento. Até um dia, irmão, fez essa homenagem ao grupo Santa Maria nas redes sociais. Que vale lembrar, é um grupo super famoso em Portugal e super famoso nas comunidades portuguesas pelo mundo. A banda foi formada em 1998 e fez vários sucessos, como Eu Sei Tu És, Sem Limite e Voar. Infelizmente, não se sabe direito qual a causa da morte do cantor, que, como eu disse, deixou a esposa grávida e dois filhos. 48 anos, super jovem, infelizmente se foi. Vamos à repercussão do vídeo de ontem. Jorca disse, até 2022 não vai ter mais Pantanal para fazer novela. Pois é, tá complicado. A Globo quer fazer o remake de Pantanal, mas é difícil. Mundo Louco falou, não gosto da Marília Mendonça. Vou te confessar que eu gosto e talvez você faça parte da minoria no Brasil, mas a gente respeita sempre. Renato Schurck falou, não assisto da Atena nem na Band, nem na Globo, nem em lugar nenhum. Cara arrogante e xarope. Pois é, da Atena pode ir para o SBT. Você vai assistir, sim ou não? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha. Todo dia tem vídeo aqui no seu. Por que não? No nosso bloco social. Deixa seu recado. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.